E olha, vários aparelhos eletrônicos e materiais usados em jogos de bingo foram destruídos pela Polícia Civil em Rio Preto. A ação faz parte do cumprimento de uma ordem judicial para destruir equipamentos usados na prática de jogos de azar. A Bia Emenegildo, colega nossa do DeHojo de Rio Preto, se deu as imagens para o SBT interior. E além dos equipamentos eletrônicos, computadores, enfim, várias cartelas de bingo, blocos de anotações, enfim, todo o material utilizado foram destruídos pelos policiais. Entre os objetos estavam, inclusive, equipamentos apreendidos em um bingo que funcionava no centro de Rio Preto e foi lacrado, foi fechado em fevereiro desse ano. Essa é a prestação de contas que a polícia tem depois de fazer as apreensões.